E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! E vamos mais uma vez navegar na saga dos One Hit Wonders. Mas antes, temos que classificar o que significa esse termo. Ele significa um cantor que tem a imagem vinculada a apenas um hit. Lançar outras músicas com sucesso mediano não faz um One Hit Wonder deixar de ser um. Juntamos nesse vídeo cantores que ainda não emplacaram dois grandes sucessos. Confira agora! Dez cantores que fizeram sucesso com apenas uma música! Cru! E um dos maiores hits de dancinha de 2015 foi o Atme, do Silent Hill. E olha que nem existia teco-teco! A música alcançou o topo das paradas, mas o jovem até hoje não emplacou outra música. Ao invés disso, ele emplacou foi a acusações de vários crimes. O irlandês Roser tem uma das músicas mais impactantes da década passada. Estou falando, é claro, de Take Me to Church. Apesar de ter outras músicas com bons números, a imagem do cantor é associada apenas a essa canção. Então podemos dizer que ela é metade do One Hit Wonder. Até hoje eu tenho uma baita curiosidade pra saber o que tinha dentro daquela caixa que aparece no clipe. Alguém sabe aí? One é de 2013. E a música Piradinha, tema da Valdirena em Amor à Vida, toca a todo momento nas rádios. Essa letra combinou perfeitamente com a personagem da Tata Werneck. Quem canta a música é o Gabriel Valim, que até hoje não emplacou nada do do tamanho de Piradinha. Essa música traz muitas lembranças, e essa novela deveria ser reprisada. Alô, Globo! O ano é de 2019, e essa música tá tocando até nas camadas mais profundas do planeta Terra. Vou confessar que até hoje eu não curto muito essa música da australiana Tom Zendaya. Ela até lançou outras canções, mas elas não chegaram nem perto do sucesso de Dance Monkey. Como o sucesso é até recente, ela tem uma boa chance de emplacar outro hit. Boa sorte pra ela. O fato do MC Fioti ter emplacado apenas um hit não importa muito, já que Bumbum Tantan rodou o mundo. Essa flauta de funk é muito grudante, e com certeza rendeu bons frutos para o MC. Depois de lançar essa, ele lançou várias outras. Uma única outra música que eu conheço dela é aquela em parceria com o MC Pikachu. Quando o Goti explodiu no começo da década passada com o hit Somebody That I Used To Know, a sonoridade do cantor foi tida como promissora. Mas depois desse sucesso, o cara resolveu sumir da música. Acho que problemas financeiros ele não enfrenta, já que a música continua relevante até hoje. O cara parece cagar para o fato de ser o One Hit Wonder, já que não lança nada mesmo. O Robin Tick é dono de um dos maiores hits de 2013, junto com o T.I. e o Pharrell Williams. Além de ter emplacado apenas um hit, o cantor enfrentou diversos problemas depois desse sucesso. Vamos resumir. A música foi acusada de plágio e perdeu. Ele também foi acusado de agressão e assédio sexual. Pra completar, ele também enfrentou problemas com drogas. É inegável que a Jojo Taldinho conseguiu ficar em alta mesmo tendo emplacado apenas um hit. Isso porque o seu sucesso não está 100% interligado à música. Depois de Que Tiro Foi Esse, ela emplacou pequenos hits. Mas nada tão grande quanto esse sucesso. Como você viu, ela não se incomoda muito de ser o One Hit Wonder, já que a sua música tocou até na Arábia Saudita. E Let Her Go do Passenger é mais um caso de uma música que sempre se mantém atual e duradoura. Apesar de lançar álbuns todos os anos, o único hit do cantor é essa bela canção. E ela deve ser muito lucrativa, já que apenas ele é acreditado na composição da mesma. Realmente pode passar muitos anos, mas essa música nunca perde a essência. Outro hit que se mantém em alta por muito tempo é Barbie Girl, do grupo dinamarquês Aqua. O hit inspirado na boneca Barbie foi lançado no fim dos anos 90. O grupo até lançou outras músicas, mas apenas Barbie Girl cativou o público. O grupo A, com alguns anos atrás, se reuniu para uma turnê comemorativa. Galerinha, tá rolando lives e gameplays lá no meu canal secundário. Então se você curte jogos, já se inscreva lá pra não perder nada, beleza? Obrigado e falou! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau.